Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago pra vocês um versus cinco É isso mesmo, o convidado da vez é o streamer Jovironi É isso aí, pra quem não conhece o Jovironi Os links das suas redes sociais estarão na descrição Só descer um pouco a página e acessar aí pra conhecer um pouco mais o trabalho dele Temos cinco bronzes do outro lado Lux, Syndra, Ashe, Blitzcrank e Zack Eles estão fazendo aí o trabalho de enfrentar o Jovironi Que veio de Jace com Flash e Incendiar Enquanto os bronzes aí vieram, tem Fantasma, tem Exaustão, tem Incendiar, tem Curar Tem de tudo ali pros bronzes Lembrando, as regras são sempre as mesmas Os bronzes precisam matar o Jovironi ou quebrar o Nexus pelo mid para vencer Enquanto o Jovironi precisa eliminar os bronzes ou quebrar o Nexus pelo mid também Mas se o Jovironi eliminar algum bronze, ele não pode mais voltar ao jogo Ele, no caso, o bronze que for eliminado não pode mais voltar ao jogo Vamos ver como o Jovironi vai se sair com a sua escolha de Jace aí na partida O jogo já tá meio em andamento Peguei o bonde no meio do caminho aqui Tem o Blitz do outro lado, mesmo assim, grande começo de jogo ainda O Jovironi 10 de farm, o Blitzcrank ali 1, 9, 10 Então, bem tranquilo por enquanto a partida Jovironi jogando bem recuado com o seu Jace Agora que os bronzes pegaram o level 2, ele vai ter que tomar bastante cuidado A escolha de Jace, nossa, quase o Pedrinho consegue A escolha de Jace foi uma escolha bem diferente Ninguém ainda tinha utilizado o Jace aqui no nosso 1 vs 5 O Jace gastou muita mana na sua forma ali de canhão, né? Ataca a longa distância Principalmente com o seu poke, ele foi atordoado, não foi aprisionado Mas lembrando que o grande potencial de dano do Jace era a sua forma melee Ele dá o poke com o disparo chocante Mas quando ele tá na forma melee, corpo a corpo, é que ele dá muito mais dano Então, pode ser meio complicado Porque se ele ficar próximo do Jace, não, desculpa Se ele ficar próximo do Blitzcrank, da Ashe, ele pode tomar uma flecha na cara Tomar um puxão, um silenciar Isso pode atrapalhar bastante a vida do Jovironi Então, quero só ver qual foi a ideia do Jovironi Pra jogar com esse Jace Ficar no poke, será que ele consegue? Não conseguiu farmar ali o canhão, pode ser pego Ele já tá sem mana Puxando o Blitz, passa em branco Chega mais uma onda de Minions Que o Jovironi até vai conseguir se virar Não, esse aí perdeu Não, farmou O máximo que ele puder aqui A torre ainda tá ali, né, com o tempo Com muita resistência Acabou a mana do Jovironi, enquanto ele farmou Ele farmou 23 Ele tem 836 de Gold Vamos ver o que ele volta agora E qual será a sua primeira compra Se os Blitzcrank também conseguem nesse meio tempo Destruir a primeira torre do jogo E dar o Force Brick aí Bom, o Jovironi foi pra base Ele comprou Lágrima da Deusa A famosa Gota E os Blitzcrank aproveitaram E vieram pra Tier 1 na rota do meio Ela será destruída há tempo Pô, causou bastante dano na Lux Mesmo assim não deu tempo do Jovironi defender Foi destruída Ele vai pra cima do Pedrinho Olha o dano que ele causa Mas foi atordoado A Lux tá muito na frente Tem muitos minions ali Não dá pra Blitzcrank puxar Ou pra Lux acertar alguma coisa E força o Flash do Pedrinho Que pode tentar puxar o Jovironi agora Uma guardada com o Poke Vai machucar E foi Puxão Acertou O Jovironi pode acabar perdendo Então no começo é uma dele Exaustão Todo pulo Ele vai ser eliminado Logo no começo O Jovironi foi puxado E não deu muita chance Os bronzes acabaram vencendo Mais um vs 5 E esse de novo Muito rápido Fica aí que agora eu vou conversar com o Jovironi Pra saber o porquê ele escolheu o Jace E o que aconteceu Olá galera Tô aqui com o Jovironi então Cara Um jogo rápido Você foi de Jace Primeira coisa Eu quero saber Por que você escolheu o Jace Eu escolhi o Jace Porque Ele é range Eu tenho o Poke Eu consigo ficar tirando vida deles de longe E eu consigo ficar safe ao mesmo tempo Mas eu trolei Você troleu por quê? O que aconteceu naquele puxão ali? Não tava esperando o Blitz acertar? Na real que Eu até sabia Mas eu não queria gastar Flash Eu fui muito mesquinho Muito mesquinho O pessoal Às vezes o pessoal fala aqui Que joga meio afobado Que acaba querendo resolver rápido E perde Você acaba ao contrário Pra não gastar muita coisa Você acha que tem alguma tática Pra vencer o mais 5? Ah, paciência cara Muita paciência Você não pode ir assim No começo do jogo Porque Como eles são em 5 E você é em 1 Você vai dar out E esse peneiro é absurdo Entendeu? Então você vai tá Tipo, sei lá Nível 15 Eles vão tá nível 10 Nível 9 Entendeu? Essa é a hora certa De você ir pra cima Claro que se você conseguir Uma Breche antes Pra matar eles É bom Mas tem que ter Muita paciência E você continua achando Que Jace então Seria ainda uma boa escolha Se você conseguir se levar E pra essa diferença De level mais pra frente Ah, sim Sem dúvida nenhuma cara Acho que Jace é É muito bom pra isso Tem daniária Dá pra farmar de longe Tem poke Quando você Vira um martelo Você ganha MR Em armadura Sim Então acho que é muito forte Bom Beleza então Eu falei pro pessoal Todas as suas redes sociais Vão estar na descrição Mas agora o tempo é seu Se quiser falar alguma Coisa pra galera Mandar uma mensagem Pro pessoal que tá acompanhando Fica à vontade Divulga o que você quiser Bom, é isso aí Eu queria agradecer Tinha Muito obrigado Por me chamar aí Agradecer pela oportunidade E é isso aí rapaziada Linda bola E é nóis É nóis Valeu Esse foi o Jô Vironi Galera Valeu gente É isso galera Esse foi o Jô Vironi Então Perdeu rápido de Jace Mas deu a sua explicação Do porquê Ele escolheu o Jace Porque ele achou Que o Jace seria uma boa escolha E você Acha que Jace Seria uma boa escolha Pra 1 vs 5 Primeiramente Muito obrigado por ter assistido Não esqueça de deixar o seu like Se inscreve no canal O ano tá acabando Mas o canal tá crescendo E só tá começando Muito obrigado por ter assistido E a gente se vê na próxima Fui E a gente se vê na próxima